Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos, porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo Faz cara de rica, faz cara de rica, só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica, é perigosa, é um veneno essa menina Faz cara de rica, cara de rica, só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica, é perigosa, é um veneno essa menina Se eu fecho os olhos minha mente desenha você Tapa os ouvidos mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que hoje o pai tá off e bem longe de casa Só bundar pra lá, bundar pra cá, samba o barulho do mar O bailão, bocando forte ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá, senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bundar pra lá, bundar pra cá, samba o barulho do mar O bailão, bocando forte ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá, senhora que eu vou encostar Quem é vir na praia, o pai tá viradão Muda pra lá, bunda pra casa Mil barulhos do mar Bota no fome, eu tenho corpo na mão Olha pra mim com esse jeito Jeito de quem olha e quer amar Descobre em mim o teu segredo E faz de conta que é cedo pra não me deixar Deu um nó em nós dois Foi tão bonita a maneira que me olhou Sorri pro teu sorriso quando me cantou Ah, tá bom, agora quer mandar em mim Coitadinho, não passa de um contadinho Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha ele, pego todo se achando, tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não, mas só pra ser manda E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes, não controlo A gente é tão um do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão um do outro, parece namoro Ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquemas O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta Oh amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Se amando, virou no meu abraço E fez a minha cama O seu maior playground A gente foi brincando E virou amor de verdade Eu te relobi, como nunca relobi em ninguém Do seu lado me sinto tão bem Eu te relobi, como nunca relobi em ninguém Coração não sabe ficar sem Eu te relobi, como nunca relobi em ninguém Do seu lado me sinto tão bem Always know